Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem ou que vão fazer a diferença no dia a dia de todos nós. A seca é um fenômeno climático causado pela insuficiência de chuvas numa determinada região por um período muito grande. Quando falamos em seca, logo pensamos no Nordeste, mas se engana quem pensa que é só nos estados nordestinos que esse clima castiga a população e o meio ambiente. No Centro-Oeste, a seca atrapalha porque facilita as queimadas e os focos de incêndio, que podem se alastrar rapidamente e devastar grandes áreas verdes. Para falar sobre a seca, eu recebo aqui no estúdio o diretor do Departamento de Combate à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente, Francisco Campelo. Olá, Francisco. Olá. Também está conosco o analista ambiental e coordenador do Centro Nacional de Pesquisa do Cerrado e Caatinga do Instituto Chico Mendes, Onildo Marini Filho. Bem-vindo, Onildo. Obrigado. Em 2010, um incêndio no Parque Nacional de Brasília devastou uma grande área verde, prejudicou a biodiversidade do cerrado e muitos animais. 10 mil hectares. Este é o tamanho da destruição causada no Parque Nacional de Brasília por causa de um incêndio em 2010. Já se passaram dois anos, mas as marcas do fogo ainda estão por toda parte. O chefe do Parque Nacional, a Mauricena Mota, explica que a recuperação do cerrado é lenta e que muitos animais também morreram por causa do incêndio, que com certeza foi provocado pela ação do homem. O cerrado brasileiro abriga um terço da biodiversidade do país. Ele é muito rico em biodiversidade, de flora, de fauna, né? E muitas dessas faunas estão na lista de animais ameaçados de extinção. Aqui nós temos a sussuarana, o lobo-guará, o tatu-canastra, enfim, outros, né? E esses animais, dependendo da sua característica, por exemplo, o tamanduabandeira é muito suscetível a ser afetado pelo fogo, porque ele é lento, ele se locomove muito devagar, ele tem nos pelos, assim, né? Todo um material que incinera fácil. Então, esse acaba sendo uma vítima e é dos animais que estão na lista de extinção. Já a sussuarana, o lobo-guará, são mais rápidos e acabam correndo, porque felizmente o Parque Nacional até foi um dos motivos da sua criação em 1961. 1961, ele é um lugar de muita nascente de água, de muitos córregos, de muitos ribeirões. E esses locais são úmidos e abrigam a mata de galeria, que é uma mata úmida que resiste mais ao fogo. Por estar úmida, né, a vegetação está verde, quando o fogo chega lá, ele tende a diminuir até não ir adiante. Os animais sabem disso, aqueles que conseguem chegar nessas áreas, se salvam. E eles correm para esses ribeirões, para esses córregos, para essas matas. Por causa do clima quente, seco e do vento, típicos desta época do ano, um pequeno foco de fogo pode se transformar em um incêndio de grandes proporções. Por isso, a recomendação é que as queimadas para manejo do solo sejam sempre evitadas. Infelizmente é mais barato e a pessoa acaba pensando que fazendo essa queimada lá vai estar resolvendo. Não resolve, está prejudicando o solo daquela chácara, está baixando o nível de qualidade do solo. E algumas vezes acaba incorrendo nesse problema que o fogo foge do controle, invadem as nossas áreas protegidas, sejam elas da esfera federal, como é o Parque Nacional do Brasil, ou das distritais, como é a Ezecai. E isso é um dano tremendo, né? E as pessoas precisam ficar alertas, porque se nós conseguimos conectar esse de que houve, essa fuga, digamos assim, do fogo, o projeto de conservação, ela terá que responder criminalmente por isso. A direção do Parque Nacional e o Corpo de Bombeiros começaram a trabalhar em conjunto, meses antes do período da seca, para tentar evitar as queimadas e, caso elas aconteçam, combater o fogo com mais eficiência. Existe um plano chamado de Plano Verde Vivo, é uma operação na qual o Corpo de Bombeiros, todo o Corpo de Bombeiros, ele se prepara sobre a fiscalização e execução do grupamento de proteção ambiental, na qual todas as unidades do Corpo de Bombeiros, diversos setores, são envolvidos e, com isso, nós temos o emprego de muitos militares durante todo o período de estiagem, seja com equipes de solo, com aeronaves, com veículos próprios para adentrar locais de difícil acesso e outros mais. O comandante do Grupamento de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros explica que 99% dos chamados, os casos de incêndio nas matas são criminosos, ou seja, provocados pelo homem. Ele alerta para os cuidados que devem ser tomados no período da seca. De uma forma geral, as pessoas devem evitar fazer fogueiras, jogar pontas de cigarros ou outros objetos incandescentes na vegetação, de maneira que não ocorra um incêndio e, dessa forma, o Corpo de Bombeiros, ele minimize os seus trabalhos durante o período de estiagem, que é uma época onde a vegetação, ela está muito seca, a baixa umidade na vegetação faz com que esse incêndio, ele se propague rapidamente. Humildo, um incêndio como esse pode causar que tipo de prejuízos para a biodiversidade do Cerrado e para a população também? Bom, as queimadas, quanto maior a escala da queimada, maior é o prejuízo que ela causa localmente. Os animais, como foi mencionado pelo chefe do Parque Nacional de Brasília, eles tendem a fugir quando vem uma frente de fogo. Alguns conseguem, outros não. Os que não conseguem, eles podem ser extintos localmente se houver uma queimada de muito larga de carro. Então, o problema do manejo do fogo, o fogo é quase que inevitável, porém, ele tem que ser manejado de forma a se queimar pequenas áreas a cada ano, e não grandes áreas, todas de uma vez, que esse realmente é o fogo mais prejudicial que tem para a biodiversidade. Também não é, assim, tem espécies que são dependentes de fogo, como plantas que precisam de fogo para quebrar a dormência de sementes, mas isso aí são algumas só espécies e muitas delas são afetadas mesmo. É um fogo com uma frequência além do normal, o normal seria queimadas só de raios, queimadas que acontecem em uma região a cada 3, 5, 10 anos. Hoje se vê regiões que ocorrem queimadas anuais, ou às vezes até mais de uma queimada em uma região por ano. Essas queimadas, elas tendem a raliar a vegetação, tornar a vegetação uma vegetação mais arbórea de serrado em uma vegetação de campo, e essa vegetação perde espécies arbóreas. Essas espécies arbóreas, elas não resistem, elas, quanto maior a frequência de encemas, elas vão sumindo dessa vegetação. Então, existe uma necessidade de se controlar a quantidade de incêndios, diminuir a frequência, já que grande parte deles é de causa humana, de origem humana, para que não ocorra essa perda de biodiversidade associada ao fogo. Bom, o fogo também afeta a população humana. Então, foi observado em Brasília, ano passado, ano retrasado, queimadas muito grandes aqui em Brasília, que afetaram muito a qualidade de vida da população. Foram queimadas que geraram um volume de fumaça imenso, onde a fumaça invadiu as casas das pessoas, bairros inteiros que foram afetados por isso. E, todo ano, os hospitais brasileenses recebem um volume enorme de crianças, principalmente, afetadas pela fumaça, com problemas respiratórios. E essas queimadas, elas ocorrem todo ano, mas elas deveriam ocorrer muito menos do que elas estão ocorrendo atualmente. A população precisa colaborar, diminuindo o uso de fogo para manejo, manejo de detritos e lixo nos seus terrenos, evitar que faça, fazer essas queimadas na época mais seca, que é onde tem maior risco desse fogo fugir, o controle e ir para áreas nativas, como aconteceu ano passado e retrasado aqui em Brasília. E, com isso, acho que a gente vai melhorar um pouco a qualidade de vida do brasileiro. Agora, Francisco, como o chefe do Parque Nacional mesmo disse, se uma pessoa toca fogo, mesmo que propositadamente ou não, ela pode estar cometendo um crime, não é verdade? Veja, a norma, ela permite o uso do fogo, acompanhada de uma série de condicionantes. Se a gente for olhar o porquê da norma, você vai ver que ela retrata comportamentos de cuidados que existiam para evitar exatamente o que o colega acabou de explicar, o descontrole do fogo. Então, o grande problema da queimada é a falta de controle. Quando o homem perde o controle, aí você passa a ser vítima do processo de queimada. Mas, ela é permitida, desde que você peça a licença para isso, ela é uma prática em algumas situações necessárias, por conta de custo. Tem muito agricultor que usa o fogo como uma técnica de preparo, é possível, a resposta, se o fogo é usado dentro de uma técnica adequada, ela não compromete muito a vida do solo, agora, ela precisa, primeiro, passar por um processo de licenciamento, ter toda uma condicionante para que aconteça, para que, de fato, ela seja, vamos dizer, uma técnica de uso, e não, como a gente vê, a queimada em si, ela é um processo de falta de controle absoluto. Agora, a gente está falando da região centro-oeste, mas a gente não pode deixar de falar do Nordeste, né, Francisco? O Nordeste, apesar de todos os esforços, durante todos esses anos, os governos em minimizar a seca, essa região ainda sofre com esse clima? Veja, a gente primeiro precisa entender um pouco, quando a gente fala de seca em si, no semiárido, é a condição natural do ambiente. Ou seja, por ser semiárido, naturalmente, a seca faz parte dele. Seria, talvez, uma surpresa não ter seca em uma região semiárida, né? Isso aí seria a surpresa. Então, o que, de fato, precisa ter consciência é que a gente não pode combater a seca. O que a gente precisa é combater a desertificação. Então, a diferença, vamos dizer, entre desertificação e seca é que a seca é um fenômeno natural. Ela ocorre nessa região. A desertificação é uma ação do homem, um ambiente semiárido que degrada. Como assim? Então, por exemplo, não saber usar o recurso natural dentro de critérios de sustentabilidade. Um exemplo da própria queimada. Fazer uso intensivo do fogo no ambiente de vegetação nativa de forma sistemática. Então, eu vou pegar aquela caatinga, ou um cerrado das regiões semiáridas, e vou começar a empobrecer essa vegetação. Então, vou começar a degradar esse ambiente. Tem vários níveis de degradação. Então, essa degradação em uma região semiárida, por convenção, chama-se desertificação. A seca em si é natural. Então, o que a gente precisa intensificar? São as práticas de convivência com o semiárido. Então, é possível conviver no ambiente seco? É. Exemplos temos aí populações milenares que convivem em regiões semiáridas. A gente, às vezes, acha que estar no semiárido é ser pobre. E não é. É apenas a gente entender e conviver com ele. Então, existem várias formas do homem produzir no semiárido. Ter irrigação no semiárido. Não é só irrigação. Há agricultura de sequeiro. Agora, com critérios de conservação de solo, com critérios de uso sustentável da biodiversidade. A biodiversidade do semiárido é extremamente rica. Ela é fonte de renda para várias famílias e comunidades. Agora, a gente, para poder conviver, tem que ter esse critério de sustentabilidade no uso. Porque, se não, eu vou começar a fazer o processo de desertificação ser implementado. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto, mas antes, vamos para um breve intervalo. E daqui a pouco, estamos de volta. Até já. Estamos de volta com o Meio Ambiente Purinteiro, que hoje fala sobre a seca. Participando do programa, o diretor do Departamento de Combate à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente, Francisco Campillo. E o analista ambiental e coordenador do Centro Nacional de Pesquisa do Cerrado e Caatinga do Instituto Chico Mendes, Unildo Marini Filho. Unildo, antes do intervalo, a gente estava falando sobre a diferença entre seca e desertificação. E sobre como o homem faz com que essa desertificação aconteça de forma mais rápida. Falta um pouco de conscientização por parte da humanidade para cuidar mais do meio ambiente? Eu acho importante que haja realmente uma conscientização melhor. As pessoas que estão nos ambientes secos, propensos a situações de desertificação, elas precisam ser orientadas, precisam de apoio do governo, apoio da sociedade, como por inteiro, para gerar ações, para promover ações que não levem a essa condição de desertificação. Acho que essa é a maior importância do governo, que é orientar essas pessoas para não tomarem atitudes, para evitarem fazerem ações que vão levar a essa condição de desertificação, que vai ser prejudicial para todo mundo. Francisco, você pode citar um exemplo de uma área onde está ocorrendo esse fenômeno da desertificação? Hoje, a gente tem no Brasil, vamos dizer, três níveis do processo. A gente tem o ambiente mais amplo, que são as áreas susceptíveis à desertificação. Aí é uma área grande, de mais ou menos, envolve 11 estados, incluindo o norte de Minas e parte do Espírito Santo. Por que pareça, a gente às vezes não imagina, mas essas áreas susceptíveis à desertificação pegam todo o nordeste, mas Minas e uma parte do Espírito Santo. Temos os núcleos de desertificação, que são áreas onde o processo está muito consolidado e que dê visibilidade, são áreas mais antigas. Então, a gente tem um núcleo no Rio Grande do Norte, na região do Ceridó, que é uma área, sim, um ecossistema dentro da Caatinga. Tentube é uma Caatinga muito específica, solos rasos, com muita intensidade de uso e aí um uso sem critérios de sustentabilidade, criou esse processo de degradação, que é a desertificação. Tem um núcleo no Ceará, na região de Iralçuba. Tem um núcleo na região, próxima à região de Xinguó, que pega ali Paulo Afonso, entre Pernambuco, Alagoas e Sergipe, ali é um núcleo, e no sul do Piauí. Esses são os quatro núcleos. E tem as áreas do entorno desses núcleos, que já é um núcleo mais expandido, que também vem sofrendo o processo. O que é que a gente vê de agravante? A gente precisa ter, para reverter o processo, critérios de sustentabilidade e a necessidade de sobrevivência, às vezes, faz com que aquelas famílias que fazem uso intenso do solo, elas não consigam ter o tempo para usar uma técnica com sustentabilidade. Ou o mercado é tão perverso, que não permite aquele agricultor produzir com sustentabilidade e ser compensado por ter uma prática de produção sustentável. Então, ele, para sobreviver, faz com que aquele ambiente produza igual a um ambiente mais propício. E aí, ele agride o ambiente. E, em médio prazo, ele também está agredindo a própria família. Mas, a necessidade do momento faz com que ele tente sobreviver, achando que vai conseguir. E aí, ele, vamos dizer, acelera o processo de desertificação. Então, hoje, o grande esforço é trabalhar alternativas de convivência. Nesse momento, no Congresso, está sendo trabalhada a Política Nacional de Combate à Desertificação. para institucionalizar a ação de governo nesse tema. E cada estado, hoje, desses 11 estados, eles fizeram um esforço de planejamento e cada estado tem o seu programa, o seu plano estadual de combate à desertificação. E, hoje, o grande esforço é ver como a gente pode apoiar esses programas estaduais para que eles, de fato, trabalhem essas, assim, difusindo essas boas práticas de manejo do solo, do recurso natural, do recurso hídrico, para que haja uma convivência com os seminários e, aí, o combate à desertificação. Agora, Enildo, o Cerrado, ele já foi muito devastado. É uma área que corre o risco de desaparecer, caso não haja uma medida urgente para a proteção desse bioma? Pois é, muito se fala da Amazônia e muito pouco do Cerrado. O Cerrado, hoje, ele tem taxas de devastação maiores do que as da Amazônia. E, realmente, a situação é essa que você colocou. Hoje, o Cerrado é o bioma mais ameaçado do Brasil em termos de ritmo de desmatamento atual. Não é o que tem a menor proporção de área ainda intacta. A Mata Atlântica, por exemplo, sobrou menos do que o Cerrado tem hoje. Mas, ele é um ambiente que está sofrendo esses desmatamentos de forma muito acelerada. Ele está, realmente, ameaçado. Os ambientes protegidos, hoje, de Cerrado, eles estão ficando isolados, mais geograficamente uns dos outros. E isso tudo leva a um processo de maior ameaça para a perda de biodiversidade. E, se não forem criadas mais áreas protegidas, realmente, o Cerrado está ameaçado a perder grande parte sobre a diversidade, porque áreas extensas estão sendo desmatadas para plantio, para pecuária, e não estão sobando sequer fragmentos remanescentes desse ambiente nessas áreas enormes de expansão agrícola e pecuária. Ou seja, isso é mais um motivo para que a população fique atenta, especialmente no período da seca, para que não cause mais queimada. Sim, as queimadas, elas colaboram com isso, elas degradam o ambiente, apesar de que o Cerrado é um ambiente que também se recupera das queimadas com o tempo. Não pode ter queimadas muito frequentes. O Cerrado é um ambiente natural e também parques urbanos, eles também colaboram com a qualidade de vida nas cidades. Então, haver unidades de conservação, como existe em Brasília, por exemplo, é um privilégio enorme ter um parque nacional tão próximo da cidade, como é o nosso caso aqui em Brasília hoje. A gente tem a água mineral, que além de ser um ambiente agradável, para lazer, ela também provê água de qualidade para a população de Brasília e ajuda a minimizar os efeitos do clima. Por exemplo, a seca, ela é minimizada quanto mais vegetação existe na região. A área urbana, ela tem solo alterado demais, solo exposto, ou rodovias, prédios, tudo isso faz com que a cidade esquente. Hoje, o brasileiro sente que a cidade está mais quente. Para ela ficar mais amena, precisaria ter mais árvores e mais áreas de parques urbanos. Os parques urbanos são extremamente importantes para a manutenção da qualidade de vida. O Parque da Luz d'Água, o Parque da Cidade, todas essas áreas são super importantes para melhorar o clima da cidade. E agora a gente vai ver como é que a seca pode afetar a saúde das pessoas, como a gente estava conversando aqui no estúdio. Boca seca, pele ressecada, dificuldade na respiração. Esses são alguns dos sintomas sentidos por quem mora em regiões com clima seco. É só baixar a umidade do ar que as doenças aparecem. As pessoas que mais sofrem com o período da seca são aquelas que já têm um componente alérgico, já conhecido, geralmente as que têm rinite alérgica, que têm asma, as pessoas que têm problemas pulmonares e aqueles grupos de risco, né, idosos e crianças mais novas. Geralmente a pessoa pode ter rinite alérgica, exacerbada, crises de asma, como eu falei, problemas de pele, ressecamento, rachaduras labiais, sangramento nasal, fora todo aquele mal-estar, dor de cabeça, aquela amores no corpo que é comum nesse período. A rotina das pessoas muda durante essa época do ano. Crianças e idosos precisam de atenção especial. A sensação da secura incomoda nas ruas. Eu não me sinto bem, não. É uma época que a gente que corre todo dia, a gente sente muito ressequido e dificuldade para respirar, principalmente devido à poeira. Em Brasília é uma cidade que tem muita poeira. A época da chuva é bem melhor. A seca realmente, ela é muito forte, né, para mim, e a parte respiratória já cria alguma dificuldade quando vai fazer algum exercício físico. Principalmente quando faz exercício, né, você sente o nariz mais seco, sente mais sede, né? Isso é o principal, né? E a pele também, você sente a pele um pouquinho mais seca, né? E para quem pratica exercício, o cuidado tem que ser redobrado. Os horários indicados são de 10 da manhã às 4 da tarde. Os médicos recomendam ainda tomar muita água e se alimentar com frutas e verduras. Esses cuidados são essenciais para enfrentar o clima seco e deixar o corpo livre dessas reações incômodas. Para tentar amenizar os efeitos da seca, muita gente usa aquela famosa receitinha caseira de colocar toalhas molhadas ou usar o modificador em casa. Mas será que está correto fazer isso? Este médico que indica qual era a melhor maneira de deixar o ar mais lindo durante essa época do ano. O modificador pode usar, sim, geralmente o ultrassônico é o método mais indicado, né? Ele favorece menos essa dispersão de fungos, essa disseminação. Apesar de que o uso, quando for utilizado o modificador, geralmente 2 a 3 horas por dia. É o período, assim, onde tem mais segurança. Porque é usado de forma mais prolongada, pode predispor que o ambiente fique mais lúmido e com isso a porcelação de fungos, né? Que é o problema. E a toalha molhada também pode ser utilizada, geralmente próximo da cabeceira, né? Cuidado com usar bacia de água, que também é uma alternativa quando tiver criança pequena, porque pode haver algum acidente. Francisco, bom, aqui em Brasília a gente tem essas receitas para minimizar os efeitos da seca. Mas o Nordeste, quais são as opções, qual é a ajuda que o Ministério do Meio Ambiente dá para que essas pessoas possam suportar esse período? Então, o nosso grande esforço hoje é apoiar a ação de convivência. E nesse momento o Ministério vem fortalecendo os seus instrumentos de fomento. Então, nós temos o Fundo Clima, tem o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo de Desenvolvimento Florestal. Então, o que vem sendo feito é trabalhando esses instrumentos de fomento para que eles possam apoiar esse planejamento estadual. E dessa forma, a gente, de forma descentralizada, vem criando condições para que o homem possa ter, de fato, uma convivência com o semiárido, combatendo a desertificação e vendo na seca um instrumento, uma situação de fortalecimento e não de concorrência ou de destruição da sua necessidade de ficar ali. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigado, Carolina. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Nós também agradecemos a oportunidade e ficamos à disposição para, em outras situações também, poder colaborar com essa iniciativa da TV Justiça. Muito obrigada. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por inteiro. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro